Oi, meus queridos, tudo bem? Finalmente, hein? Saindo a nossa aula do YouTube, nossa videoaula tão aguardada, tão esperada por vocês, né? Por mim, tá sendo difícil, vou falar pra vocês. Essa vida de YouTube tá sendo um aprendizado, tá sendo um aprendizado pesado, viu? Porque, olha, não é fácil. Não é fácil. Eu espero que vocês estejam bem, primeiramente. Espero que vocês estejam conseguindo ficar em casa. Vocês estejam lavando bem as mãos, cuidando pra que seus pais, seus avós estejam reclusos nessa época aí que a gente tá vivendo de pandemia. Bom, vamos ao que interessa? Nossa primeira aula sobre células. Se você não é meu aluno, você não deve estar entendendo muito bem esse meu direcionamento, mas eu vou explicar porque esse vídeo vai acabar ficando na rede, né? Essa aula é específica para os alunos do cursinho Caissara e também para os alunos do terceiro colegial do ano de 2020 do Colégio Antônio Luiz Barreiros. Existe um projeto de estudo pré-vestibular e essa aula tá sendo direcionada para essas duas turmas que estão vendo juntos o mesmo conteúdo. Então, a gente vai começar pelo princípio, né? Células. Hoje a gente vai falar sobre diferenças entre as células procariontes e eucariontes. E, bom, se você é meu aluno, você deve lembrar que eu pedi para que você realizasse um estudo dirigido antes de assistir essa aula. E nesse estudo eu pedi que vocês identificassem as diferenças entre as células eucarióticas e as células procarióticas. Se você não for meu aluno, não tem problema. O que você pode fazer é pausar esse vídeo e fazer também esse estudo dirigido. Por quê? Bom, no final do vídeo eu vou passar uma tarefa para vocês. Para vocês fazerem como se fosse um... Bom, eu vou explicar melhor, mas a ideia é vocês começarem a estruturar o conhecimento de vocês. Estruturar de uma forma que, no final, a biologia é densa, né? Ela tem bastante coisa, bastante conteúdo. No final, se a gente fizer dessa forma, você estuda antes de assistir a um vídeo e faz as anotações de acordo com o que eu vou passar lá no final, você vai entender que... Você vai entender, ótimo, mas você vai perceber que é uma forma um pouco mais confortável de assimilar o conhecimento. Uma forma um pouco mais tranquila de começar a memorizar tudo isso. Porque é muito conteúdo, é muito nome novo, é muita coisa que vocês ainda não viram. Então, assim, realmente, deixar acumular complica, sabe? Então, bom, primeiramente, faça isso então, dá uma estudadinha, depois volta aqui para o vídeo e assiste a aula, beleza? Bom, vou adiantar aqui. Eu sou nova nisso. Vai ter alguns erros. Eu vou embralhar algumas palavras. Eu não sei fazer edição de vídeo, então não vai ter corte. Vai ter um, ai, falei errado e vou corrigir. Estou falando isso porque eu já gravei esse vídeo algumas vezes e isso já aconteceu. Acho difícil eu conseguir gravar esse. Não é impossível, mas acho difícil eu conseguir gravar esse sem cometer nenhum desvizinho. Ainda mais porque eu estou nervosa. E isso é engraçado porque não tem ninguém me vendo agora, né? Eu estou gravando sozinha, mas eu fico nervosa como se eu estivesse falando com vocês em sala. Embora para mim seja muito mais confortável estar olhando para a carinha de vocês e vendo a reação de vocês e sentindo como vocês estão respondendo a aula do que aqui. Mas tudo bem, fases. E a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Vamos lá. Bom, apresentação da aula. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês, porque aí vai ficar mais fácil que a forma que eu encontrei de conseguir me direcionar nisso tudo. Aqui, um pouquinho maior. Beleza. Nossa aula de hoje é sobre células eucariontes e procariontes. Isso vocês já sabem, né? Eu sou a professora Gabriela Artimonte. Eu sou graduanda no curso de licenciatura em Biologia na Unesp de São Vicente. Se você quiser me mandar um e-mail com alguma dúvida, alguma sugestão, é esse daqui que está no vídeo. Gabi.biosciencias.gmail.com Se você gostar do vídeo, achar legal, dá um like. Eu vou ficar muito feliz de saber. Se você não gostar, quiser dar um dislike, tudo bem também. Mas eu vou achar interessante se você me der um feedback do porquê esse dislike. O que você não gostou, o que você acha que dá para melhorar. Porque eu acho que as críticas, elas têm que ser construtivas, né? Então, se for para fazer uma crítica que for para ajudar, eu vou ficar super feliz de receber. Se não, bom, não, né? Acho que ninguém. Mas até aí tudo bem. A gente tem que estar pronto também. Bom, vamos lá. Antes da gente categorizar essas células, eu vou fazer de uma forma que eu gosto de estudar e que para mim funciona, tá? A gente vai embasar esse estudo em três questões importantes que vão dar um motivo, um motivo, um norte para a gente estudar tudo isso. Para mim, que amo Biologia, para mim é fácil gostar. Só que às vezes você não tem muita proximidade, você não se identifica com a matéria. E agora é a hora que eu consigo te convencer a dar uma chance para ela, ver que ela pode ser legal, que ela pode ser importante para você. Beleza? Então tá, nossa primeira pergunta. O que é um ser vivo? Pensa aí. Você sabe o que é um ser vivo? Você já parou para se perguntar o que determina se um ser é um ser vivo ou não é um ser vivo? Quais as características que nós observamos para poder afirmar que um ser está vivo? Bom, próxima questão. Então, o que é uma célula? Tua, 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 matéria da aula. Beleza, a gente vai chegar lá. E por fim, qual a importância de estudarmos as células? Beleza. Então assim, baseado nessas três questões, o que é um ser vivo, o que é uma célula e qual a importância de a gente estudar a célula, eu vou começar essa nossa aula, tá bom? Então vamos lá. O que é um ser vivo? Tua, 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 tua. Bom, para compreender o que é um ser vivo, a gente tem que entender o funcionamento e os processos evolutivos que atuam em um determinado organismo. Então assim, a resposta para essa pergunta, ela causa até uma certa divergência e alguma controvérsia entre algumas pessoas da comunidade científica. Por exemplo, você acha que um vírus é um ser vivo? Você acha que ele é considerado um ser vivo? Pensa nisso, depois a gente conversa. Mas eu vou te dar alguns bons motivos para você talvez não considerar o vírus um ser vivo. Eu não considero. Vamos continuar conversando e depois a gente vê o porquê que ele, para muitas pessoas e a grande maioria, não é considerado um ser vivo, tá bom? Bom, então vamos lá. Para ser considerado um ser vivo, os pesquisadores analisam alguns critérios, que eles são muito simples. Tais como, o que um ser vivo faz, basicamente? Ele nasce, ele tem a capacidade de crescer, se reproduzir e ele vai morrer. Além disso, alguns outros fatores são considerados também, como processos evolutivos. A evolução vai ser um processo que atua sobre todos os seres, modifica eles através do tempo. Os seres humanos não foram sempre dessa forma, como nós somos hoje. Os cachorros não foram sempre como eles são, dessa forma. Aliás, eles nem existiam. Qualquer ser vivo que esteja nessa terra não era como é há muito tempo atrás. Alguns carregam semelhanças muito assustadoras. A gente tem alguns animais, a gente pega fósseis desses animais de milhões de anos atrás, que são muito similares, mas são raros, tá? No geral, todos os seres, eles evoluem e a evolução vai ser esse processo. Vai atuar em cima de todo mundo e vai fazer com que a gente responda aos estímulos que estão à nossa volta. Até misturei as coisas aqui, a resposta do estímulo está lá embaixo, mas vamos lá. Metabolismo. Ser vivo, para ser um ser vivo, ele tem que apresentar um metabolismo. Ou seja, no interior das células vão ocorrer reações químicas que vão garantir a sobrevivência desse ser. Por exemplo, o que significa metabolismo? Não é a nossa aula de hoje, mas o que significa metabolismo? Quando eu falo assim, ah, o metabolismo está acelerado, ah, o metabolismo está lento. Velocidade dessas reações. A velocidade das reações que acontecem dentro das células, que é o nosso objeto de estudo de hoje, e que vai fazer com que um organismo responda mais rápido ou não a um estímulo externo, tá bom? Reprodução, já falamos, né? Então, os seres vivos, eles são capazes de deixar descendentes, sejam eles férteis ou não. Resposta ao estímulo. Seres vivos conseguem responder a estímulos, o que garante que eles interajam com o meio. E eles carregam um material genético. Ah, eu pulei a célula. O mais importante de hoje. Célula. Seres vivos, por definição, possuem células. Sendo essas consideradas, eu vou falar isso mais de uma vez hoje. Consideradas a unidade estrutural e funcional de um organismo. Lembrando que os organismos, eles podem ser compostos de uma ou mais células. Ou seja, eles podem ser unicelulares ou multicelulares, tá? E o material genético. Como isso é importante? Todo ser vivo vai possuir um material genético. Porque é assim que as informações vão ser passadas para os seus descendentes. Mas nem tudo que possui um material genético é um ser vivo. Anota. Anota. Na cabeça. No livro, no caderno, onde você quiser. Então, beleza. Então, a nossa próxima pergunta. O que é a célula, afinal? E o que essa pergunta tem a ver com a pergunta que a gente fez no slide anterior? A resposta inicia com o fato básico que é dado certo por biólogos no momento. Marcou uma revolução no pensamento quando estabelecido pela primeira vez há um pouco mais de 170 anos. Essa frase eu tirei de um livro que eu gosto muito de biologia. Todas as coisas vivas são feitas de células. Isso se chama teoria celular, tá? Isso não é uma coisa tua. Isso existe. É uma teoria. É uma teoria celular. E as células vão ser as unidades básicas, estruturais e funcionais dos organismos. Alguns deles, eles são constituídos por só uma célula. Já falei. Vou repetir. Vai anotando. Qual é a importância do estudo celular? Gente, essa questão, ela é assim, é uma questão muito simples, que parece que é muito óbvia, mas tem pessoas que falam, nossa, pra que eu vou estudar isso? Vou te dar um bom motivo. A biologia celular, ela, seja pelo estudo da estrutura, do funcionamento da célula, como elas interagem entre elas, ela vai permitir a compreensão da forma como os organismos funcionam, como um todo. Ou seja, a biologia, ela vai atuar de forma integrada a outros ramos de conhecimento, dentre elas, bioquímica, biologia molecular, genética, imunologia. E essa interação, ela contribui pro avanço das diversas áreas, como a medicina, por exemplo. O estudo que tá sendo feito com o corona, né, que a gente tá tendo agora. Gente, a base de tudo é celular. Porque um vírus, ele infecta a célula. Pra um vírus infectar um organismo, ele começa infectando uma célula. Essa infecção, como isso acontece, a gente vai ver lá pra frente, não é assunto pra agora. Mas, tudo começa no nível celular. Quer dizer, se a gente for parar pra pensar um pouco, mas atrás desse nível molecular. Mas vamos partir da célula. Já que é a unidade básica, né, a menor unidade, vamos partir dela. Tudo bem? Bom, tá. Mas eu quero concluir esse slide aqui com mais uma informação pra vocês. A gente consegue entender, com base nisso aqui que eu coloquei pra vocês, que os estudos do celular é importante. Mas, vamos pensar o seguinte. Em uma época como a nossa, onde circula com muita velocidade, muita informação, é mais rápido até do que a gente consegue processar. A quantidade de informação que a gente vê num dia, no Instagram, Facebook, jornal, enfim, é muito maior do que a gente consegue processar. Porque processar uma informação não é só ler e tá com ela aqui. Processar uma informação é entender o que ela significa, tirar um resultado de alguma coisa, conseguir montar uma opinião. Isso é processar uma informação. A gente não consegue processar todas elas, né? E nessa época a gente tem o quê? Fake news a rodo. Muito fake news. E assim, pra você não cair em fake news, pra você não cair em coisas que você não precisa cair, você tem que ter um ruim embasamento científico, entende? Pra você refutar isso, pra você falar, não, olha, eu acho que isso não tá certo. Se alguém te passa uma receita miraculosa, falando, olha, eu vi que tomar tal coisa cura tal coisa. Se você tem o mínimo de um embasamento, o mínimo de um entendimento de como funcionam as coisas, você não vai cair nisso de primeira. Você vai pensar, você fala, pô, eu acho que isso não faz muito sentido. Então, isso é importante, tá bom? Por isso que a gente tem que estudar. Quanto mais a gente estuda, mais difícil é da gente ser convencido de alguma coisa. Dizem que a ignorância é uma bênção. É uma bênção pros outros, que conseguem manipular a gente. Pra gente, a ignorância não é uma bênção. Beleza? Então, pensem nisso quando der preguiça de estudar alguma coisa. Todo esse estudo, ele tem algum fundamento pra você. Talvez você nunca use Bhaskara, mas enquanto você tá estudando Bhaskara, o teu raciocínio tá lá. Tá sendo criado, as conexões estão sendo feitas, você tá ampliando áreas do teu cérebro, você tá pensando de formas diferentes. Então, nada é realmente em vão, como às vezes a gente pensa e como às vezes acaba aparecendo. Podem confiar nisso, porque isso é uma verdade. Eu acho. Aquelas, né? É uma verdade, mas eu acho. A fake news. Bom, vamos lá ao próximo. Células. Ok. Então, de novo, vou repetir. Elas podem ser definidas como unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Uma outra definição, um pouco mais simples. Elas são a menor unidade de um organismo. E com raras exceções, nós não conseguimos vê-las sem o auxílio de um microscópio, ou seja, né? Olho nu. Vocês conseguem pensar agora uma célula que seja macroscópica, que a gente consiga ver? E que assim, tá bem presente no dia a dia das pessoas. Aqui no Brasil, principalmente, as pessoas comem muito e com frequência. Sabe qual é? Não vou contar. Brincadeira, gente. É o ovo. O ovo é uma célula macroscópica. Macroscópica. Vocês conseguem ver um ovo a olho nu, né? É só quebrar ele lá, você consegue enxergar. Mas, enfim. Eu gostaria de ter começado esse estudo com vocês falando sobre a microscopia, que é o estudo do microscópio mesmo. Entender como ele começou, quem descobriu, as lentes, o que significa cada posicionamento, como que a gente cora uma célula e tal. Isso tudo é muito legal. Mas, eu quero ir logo com essa parte, pra gente chegar logo na parte dos vírus e poder contextualizar o momento que a gente tá. Porque eu acredito nisso, que quando a gente tá estudando alguma coisa que tá acontecendo na nossa vida, o contexto faz com que a gente absorva melhor o conteúdo. Mas, de qualquer forma, isso aqui a gente consegue dar andamento sem ir na parte do microscópio. Então, assim, a gente vai falar sobre o microscópio. Eu não sei se eu vou chegar a gravar uma aula, se eu só vou passar algum material pra vocês estudarem. Tem materiais bem legais na internet, porque eu já andei dando uma olhada nisso. Mas, assim, eu gosto muito, muito de história da ciência. Muito. Porque, antes de entender como uma coisa funciona, eu gosto de entender como ela foi descoberta. Porque aí isso também me dá mais embasamento pra estudar. E não fica solto, sabe? Não fica só um decorebo. São coisas que formam um contexto, um alinhamento, que eu acho que é importante na hora de montar um raciocínio. Enfim, voltando à célula. Essas unidades estruturais microscópicas, elas são vivas. Elas carregam a informação genética daquele organismo que a gente tá falando. E, por isso, elas são capazes de transmitir a informação no momento da divisão celular. Porque elas têm, dentro delas, informação genética. Ok? Então, beleza. De acordo com a teoria celular, que eu já falei lá atrás, que eu repitei de novo, todos os organismos vivos são formados por células. Mais uma vez. Em indivíduos unicelulares, uma única célula constitui todo o corpo de espécie. De espécie, bactérias. Em seres multicelulares, são necessárias várias células atuando em um modo conjunto pra que esse corpo seja formado. Um exemplo é a gente. O homem. O homem é um exemplo de um organismo multicelular. E as bactérias podem ser usadas como um exemplo de seres unicelulares. Beleza. Olhem agora pra essa figura aqui do lado direito da tela. É um embrião, tá? E aqui esse embrião tá puxando todas as... Em toda a beiradinha aqui, a gente tem várias células, né? Eritrócitos, célula nervosa, tecido conjuntivo frouxo, tecido ósseo, célula muscular estriada, célula muscular lisa, adipócitos, enterócitos, enfim. Enfim, quando a gente tá sendo formado, a gente já carrega todas essas celulinhas em determinado momento do nosso crescimento. Ainda como um embrião, né? Só que não tão pequeno ainda. Quando a gente é muito pequenininho, quando a gente for trabalhar embriologia, vocês vão ver como funcionam essas divisões celulares e quando que essas células começam a se diferenciar. Mas quando é um pouquinho maior, já sim. E, enfim, quando a gente observa a célula de diversos organismos, a gente verifica que elas apresentam características morfológicas distintas. Vocês estão vendo que cada célula que tá aqui do lado, elas têm um formatinho. Porém, porém, uma coisa é muito importante da gente se atentar. Apesar delas serem distintas visualmente, quando a gente analisa internamente essa célula, o processo bioquímico, a gente conclui que elas não são, a gente conclui que elas são muito semelhantes, mesmo que sejam em organismos diferentes. Vocês querem um exemplo? Olha só. Você imagina por que que um medicamento foi testado em um ratinho de laboratório, deu um resultado ok, e esse medicamento tem eficácia em humanos? Aqui em cima é um ratinho que é usado em teste com tumores. Então, assim, você faz o ratinho ter a doença pra você testar o medicamento. Aqui do lado é só um ratinho sendo pego mesmo. Inclusive, eu gostaria que vocês colocassem aqui embaixo o que vocês acham sobre o teste em animais, pra gente criar um debate saudável sobre isso, tá? Lembrando que existem testes em animais para cosméticos, existem testes em animais para cigarro, existem testes em animais para medicação, existem vários tipos de testes em animais. Você é contra? Você é a favor? O que você acha sobre isso? Você acha que é válido, que não é válido? É uma questão muito ética e muito importante da gente discutir e trazer pra nossa vida, porque nós utilizamos animais. Isso é um fato, certo? Utilizamos. Nós utilizamos esses animais com respeito? Nós utilizamos esses animais de forma correta? Ética? Existe uma disciplina, inclusive, que fala sobre isso. A ética, como se diz? Num laboratório, a ética, no manuseio, a ética, no uso de um animal. Então, assim, vou deixar essa questão aqui pra vocês pensarem. Vocês já pensaram por que o rato são as cobaias preferidas e as mais usadas em laboratórios? Pensa sobre isso e vamos construir um debate construtivo. Vamos construir uma coisa construtiva sobre essa questão, tá bom? Beleza, então. Chegamos, então, na nossa célula, a tal da célula procarionte, que eu tô falando desde o começo e não falo nada. Por que que eu quis começar por ela? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em escala evolutiva, a gente pode dizer que a célula procarionte, elas são mais primitivas, vamos dizer assim. O próprio nome procarionte vem do grego pro, antes, carionúcleo, que significa célula sem um núcleo individualizado, tá? A principal característica de uma célula procarionte vai ser o quê? A ausência de um núcleo delimitado. Vocês podem ver aqui no cantinho que o núcleo, ele tá solto no citoplasma, tá vendo? Ele não tem uma camadinha que envolve esse núcleo. Elas são células mais simples e de menor dimensão quando a gente compara com uma eucarionte, que a gente vai ver daqui a pouco. Elas não vão possuir sistemas membranares intracelulares e não apresentam núcleo ou organelas. O genoma, que é esse composto do DNA, ele é composto por um único cromossomo circular, tá? E vai se encontrar direto em contato com o citoplasma. Já falei, tô repetindo, pra gente gravar bem. Essa região indefinida, a gente define como nucleoide, tá? Então, só conferindo. Isso mesmo, tudo falado. Deixa eu pensar se eu tô esquecendo alguma coisa. Beleza, só pra complementar. Então, a gente vai observar só um local, que é esse nucleoide, beleza? Esse DNA, ele não é associado a proteínas estonas. Podem existir ainda pequenas moléculas de DNA livres e soltas no citoplasma, que são conhecidas como plasmídeos, tá? E elas são capazes de reproduzir independente de DNA cromossônico. Talvez eu esteja falando um pouco grego, mas quando a gente chegar lá pra frente, na parte de divisão, vai ficar um pouco mais clara, tá? Essa célula, ela vai se destacar também pela ausência de organela membranosa, que a gente tem retículo endoplasmático, complexo gorgiense. A gente vai encontrar só ribossomos e organelas relacionadas com o processo de síntese proteica. Apesar de ser uma organela presente em célula eucarionte e procarionte, nesse último, ela vai ter um tamanho um pouco menor, tá bom? Então, beleza. Como elas não apresentam organelas membranosas, as mitocôndrias, que são relacionadas ao processo de respiração celular, nesse caso aqui, elas estão ausentes. Dessa forma, as moléculas da cadeia respiratória em procarionte, elas estão presentes na membrana interna da membrana plasmática, e não na mitocôndria. Isso é um fator bem legal pra vocês pensarem. Porque esses detalhinhos, eles pegam a gente, né? Então, ó, vamos observar essa imagem aqui, e vamos ver como ela é simples em comparação com a outra, que eu vou mostrar já já. Então, a gente vai ter uma cápsula, a parede celular, o nucleóide, uma membrana plasmática, um flagelo, lembrem, essa célula, a gente tá falando de bactérias, precisa se locomover, então ela tem um flagelo. E esse pilos, que é um flagelinho bem pequenininho, que entorna essa célula. Beleza? Ó, e as eucariontes, o que a gente tem de diferença? Vamos lá. Elas são bem mais complexas e elas são bem maiores do que as células procariontes, tá? Dê uma olhada nessa imagem, e pensa comigo se faz sentido pra você ela ser maior. Observem a quantidade de organela que nós temos dentro dessa célula. O volume dela chega a ser mil vezes maior do que de uma célula eucarionte. E por que vocês acham? Caberia tudo isso dentro de uma célula mil vezes menor? Até caberia, né? Em uma escala micro. Mas faz sentido, né? Ela tem um espaço pra acomodar tudo isso, porque lembrem-se que aí dentro vai acontecer um monte de reação química, vai acontecer um monte de coisa que vai estar envolvida no metabolismo da célula. Então, beleza. E qual que vai ser a principal diferença entre esses dois tipos de célula? De novo, vamos começar pela definição. Do grego, eu, que significa bom ou verdadeiro, e carion, que significa núcleo. Célula com núcleo verdadeiro, ou um núcleo individualizado, tá? Então a gente tem aqui. Existência de compartimentos membranares intercelulares. O que que são esses compartimentos membranares intercelulares? Vai ser onde vão ficar localizadas as organelas. E caraca, você tá falando em organela, organela, organela. E o que que é isso, né, Gabi? Organela, assim como o nosso pulmão, nosso estômago, nosso intestino, vai ter função distinta, específica dentro da célula. Cada um fazendo uma coisa e atuando de forma conjunta pra que essa célula consiga cumprir o seu papel ali naquele organismo, tá? Exemplo de organela. Mitocôndria, cloroplasto, em célula vegetal apenas. Essa célula que tá aqui do lado é uma célula vegetal. Tá vendo que ela tem cloroplasto? Essa organela não tá presente em célula animal. Isso é uma exclusividade das plantas. Retículo endoplasmático, ribossomo, aparelho golgiense, vacuo, entre outras. Em cada organela dessa, o que cada organela dessa faz, a gente vai ver numa próxima aula, tá? A gente não vai ver agora. Por enquanto a gente só vai citar as diferenças entre essas duas células. O que cada uma tem e o que cada uma não tem, tá? E aí a gente vai destacar uma coisa muito importante. Duas coisas. A membrana plasmática, ela é semelhante, porém ela não é igual. Por que a gente fala que ela é semelhante? Porque ela possui a mesma função. Entrada e saída de substância da célula, tá? E o principal, o que mais é o tchan dessa célula eucarionte, vai ser a presença de um núcleo. Ou seja, o material genético, ele vai estar reunido, ele vai estar individualizado dentro da membrana nuclear. Tá certo? Temos mais algumas diferenças. Espera, deixa eu pensar. Ah, é. O material genético das eucariontes, ela vai formar cromossomos lineares e não circulares como o das procariontes. Todos os cromossomos, eles vão se encontrar reunidos dentro do núcleo. Eles não vão ter pedacinhos soltos no citoplasma como tinha na outra, tá? Então, é. Então, isso já resume basicamente o que é mais importante e diferente da célula eucarionte para procarionte. Esse próximo slide aqui, eu gosto muito dele. Porque ele mostra de uma forma bem simples essa figura. Todas essas figuras, gente, eu peguei na internet. No final do vídeo, a gente vai ter as referências, tá bom? Não são figuras minhas. Eu não tô comentando um plágio aqui falando que eu desenhei isso. No final tem todas as referências certinho de onde eu peguei cada uma, tá bom? Pelo amor de Deus. Era tudo que eu precisava. Mas, enfim. Aqui a gente tem a comparação dos dois tipos de célula. Da eucarionte e da procarionte. Então, olha como a eucarionte, mais uma vez, ela é mais complexa e ela tem mais organelas do que a procarionte. Os ribossomos, o DNA, a membrana plasmática e o citoplasma resumem a célula procarionte. Enquanto a eucarionte, se a gente for parar pra pensar, não dá pra resumir. De tanta coisa que tem e tanto que acontece entre essas organelas todas. Mas isso vai ficar pra semana que vem. Bom, então chegamos na parte do... Ah não, desculpem. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. A pessoa põe no slide e esquece de falar. A célula eucarionte, ela tá presente aonde, então, né? Porque falou, falou, falou e pra onde que ela vai? Protozoário, fungo, animal, planta. Vão ser os seres mais complexos, vamos dizer assim. As bactérias e as cianobactérias ficam do outro lado, na procarionte, beleza? Então, isso aqui é uma coisa bem legal. Agora sim, agora vai chegar na parte da tarefa. Beleza. O que eu gostaria que vocês fizessem pra fixar esses conhecimentos de hoje? Desenvolver uma tabela explicativa, tá escrito errado ali. Explicativa com as diferenças entre as células eucarióticas e as células procarióticas, tá bom? E aqui estão as minhas referências, se vocês quiserem olhar elas uma a uma. Eu usei tudo isso pra montar essa aula. E agora eu vou explicar pra vocês o porquê que eu fiz uma... Eu pedi pra que vocês estudassem antes da aula. Bom, o motivo principal foi. No final agora desse vídeo, vocês vão pegar uma folha de papel e vocês vão dividir em três partes. O que eu estudei e a professora falou. O que eu estudei e a professora falou, mas eu não lembrei. Tipo, passou batido assim. Eu lembrei o nome, mas não fez muito sentido. E o que eu não estudei. Se vocês quiserem colocar um a mais, o que eu estudei a mais que a professora não falou, também é vale. E aí coloquem isso em tópicos. Não é pra fazer uma super ficha de cair a mão. Mas coloquem em tópicos, organizem as ideias. Poxa, eu estudei isso e ela falou sobre isso. Poxa, eu não estudei isso. Ela foi a mais nesse ponto. Poxa, eu estudei isso e ela não falou sobre isso. E isso aqui eu não estudei. Sabe, vão colocando, vão colocando isso em tópicos. Vão estruturando o conhecimento de vocês. Porque aí, deixa eu parar de compartilhar aqui. A gente fica mais pertinho. Então, finge, né? Porque aí, no decorrer do ano, até pra quando vocês forem fazer um resumo, pra quando vocês forem estudar pra alguma prova, algum simulado. Pra quem tá no terceiro colegial ainda, vocês ainda vão ter prova, né? Quem tá no cursinho já é mais simulado. Mas, quando vocês pegarem essas fichas, vocês vão conseguir identificar as dificuldades de vocês. Então, assim, o que vocês estudaram que foi mais difícil? O que vocês não estudaram, que vocês esqueceram? Onde que tá a dificuldade? Pô, eu tenho dificuldade de decorar mais isso aqui. Eu tenho dificuldade de assimilar mais esse tipo de conteúdo. E aí, vocês vão montando, aos poucos. Estruturando mesmo. A forma como vocês criam o raciocínio de vocês. Isso é muito legal. É um autoconhecimento bom, que vai ajudar com o tempo, com que vocês consigam otimizar o estudo, sabe? Com que vocês consigam olhar praquilo e falar, Pô, eu sou mais rápido fazendo assim, assim dá mais certo, assim não dá. E aí, creio eu que até o final do ano a gente vai ter um resultado bem legal com essa forma de estudar. Se vocês acharem que isso não funciona pra vocês, fiquem à vontade. É uma obrigação. É só uma dica mesmo, porque durante a minha faculdade eu tinha um professor que fazia isso. Só que diferente de só montar uma ficha, ele fazia uma prova mesmo com a gente antes da aula. Pra ele ver o que a gente tinha estudado, o que a gente tinha assimilado realmente de conteúdo. Então, sei lá, é uma coisa que funcionava pra mim e eu queria passar pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aguardem o feedback. Semana que vem a gente vai trocar uma ideia. Isso de novo, só pros meus alunos. E um grande beijo. Fiquem com Deus. Tá bem? Tchau, tchau.